Faco! Não é Vasco não, meu irmão, é Mengo! Faco! Mengo! Faco! Vasco não, meu irmão! Mengo! Vai! Vasco! Ih, mas não é Vasco, cara? Quem te ensinou isso daí? Mengo! Faco! Não é Vasco não, meu irmão, é Mengo! Faco! Mengo! Faco! Vasco não, meu irmão! Mengo! Vai! Vasco! Ih, mas não é Vasco, cara? Quem te ensinou isso daí? Sou Flamengo, pô, é Mengo! Fala! Vasco! Aí não dá, velho! Ah, eu não te aguento, não! Papá! Ah! Adeus, Zé!